Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre escadas. Vamos falar sobre as estruturas, as possibilidades de formatos de escada, como a gente consegue transformar todo o visual com um painel bem diferente, tipos de guarda-corpo e materiais que a gente pode aplicar nos degraus. Agora a gente vai conhecer tudo isso. Vou começar então a mostrar quais são as possibilidades de estruturas para as escadas. Agora aqui, eu selecionei uma escada que tem uma estrutura toda em concreto. Observe um detalhe bem interessante sobre essa escada, que diz respeito à estruturação, que esse degrau na parte superior, ele também se repete na parte inferior. É um detalhe onde esse concreto armado tem que ser bem feitinho lá na obra, mas isso fica extremamente charmoso e dá todo um toque especial para o projeto. Agora a gente tem aqui um outro exemplo que é bem diferenciado, que é uma escada em estrutura metálica. Gente, qual é a vantagem? A gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida. É claro que a gente tem que fazer uma previsão disso em projeto. E o visual dessa aqui foi super aparente. A gente deixou a estrutura metálica, pintamos essa escada de preto e colocamos aqui um revestimento de pedra depois, dando um super contraste. A gente tem aqui a possibilidade de inserção dessa escada aqui no ângulo desse mezanino. E aí a gente vai ver agora outras possibilidades. Agora eu vou mostrar uma escada que tem uma estrutura oculta super diferenciada. É uma escada muito linda, ela é toda revestida em madeira, mas como a gente está falando agora de estruturas, eu vou aqui deixar esse segredinho. Para que essa escada tenha esse aspecto mais slim com todo esse revestimento, a previsão é que ela seja toda executada em estrutura metálica e revestida em lâmina de madeira. Detalhe aqui para o guarda-corpo de vidro e a gente tem aqui um conjunto completo de informações que traz um ar bastante contemporâneo para esse projeto. Agora nós vamos falar de uma escada que tem uma estrutura mista. A previsão para essa escada é que a gente faça sua execução em concreto e estrutura metálica. Dessa forma a gente consegue a repetição também dos degraus, mas uma execução mais rápida, trazendo aqui um super conjunto para esse pé direito duplo. Agora nós vamos falar sobre o formato das escadas. É claro que em primeiro lugar a gente tem que observar alguns detalhes técnicos, como por exemplo, o que a gente tem de altura desse vão, como é que a gente vai fazer a disposição desse ambiente, ou seja, qual escada favorece mais estar inserida naquele ambiente. A gente tem diversos formatos de escada, mas essa inserção no ambiente é, sem sombra de dúvidas, o principal item. Eu selecionei algumas aqui de alguns projetos que são realmente bem diferentes, como por exemplo essa aqui, ó. Essa é uma escada linear, ou seja, ela não tem um patamar, o vão que ela vence é todo inteiro, olha lá que bacana. É uma escada que está toda numa estrutura branquinha, ou seja, ela tem uma pedra que reveste a face superior e inferior, então ela traz um grande diferencial aqui para o espaço, que tem muitos outros elementos de arquitetura, e ela entra fazendo todo esse destaque. Agora nós vamos falar de uma tendência que a gente tem de fazer escadas com formas curvas. Aqui eu selecionei uma bem especial, que é de uma loja, ou seja, ela está logo ali na entrada, bem no início, e faz com que ela seja o elemento de destaque dessa loja. Foi uma escada onde a execução teve que ser muito bem pensada, porque a gente tem uma escada praticamente moldada no local. A estrutura dessa escada é toda em estrutura metálica, e as laterais do guarda-corpo são feitas em MDF e laqueadas no próprio local. Mais uma escada diferente, mas nesse caso vem sendo três pavimentos. A gente tem uma escada com patamar, ou seja, nesse caso aqui, ela vence um vão muito maior. A gente deixou aqui um pé direito duplo, esse pé direito vazado favorece bastante essa escada. A gente tem um painel de TV bem lindo também, que faz o complemento com relação a ela, e um jardim vertical. Uma escada que realmente é escultural, dentro de uma sala com pé direito duplo, de uma casa que está de frente para o mar, gente. O conceito dessa escada e essa forma, que segue também as formas curvas que a gente propôs na arquitetura, fazem com que essa escada seja um elemento de muito destaque. A gente consegue observar como ela fica fluida ao longo de todos esses elementos da arquitetura. Agora, nós vamos falar sobre dois elementos fundamentais aqui na composição das escadas. O material que a gente vai utilizar tanto para os pisos, como para o fundo, que geralmente são painéis. E nesse caso aqui, eu selecionei essa aqui, que é muito linda, gente. Eu sou muito apaixonada nesse projeto, porque ele tem um conceito bem leve. Olha só! Essa escada, ela tem uma estrutura toda metálica, e essa parte dos degraus ficou em madeira. E isso vem também com um alinhamento aqui, com relação a esse painel do fundo. É um painel todo ripado de madeira. Na lateral ali, a gente usou uma pedra natural, que é o travertino. Ou seja, a gente consegue, através da composição desses elementos, fazer com que essa escada fique leve e suave, como a gente consegue observar aqui na imagem. Outro detalhe bem interessante, é com relação ao guarda-corpo. Esse guarda-corpo, ele também seguiu essa leveza. Ou seja, esse guarda-corpo, ele entrou em estrutura metálica, repetindo aí a estrutura da escada, e a parte de cima do corrimão ficou em madeira. Para a gente continuar falando de materiais diferentes para as escadas, eu selecionei aqui uma bem bacana na composição. Olha só como esse fundo se destaca bastante. Ou seja, a gente utilizou aqui um porcelanato, fazendo todo um desenho para essa escada. E dessa forma, a gente selecionou para o piso, um material um pouco mais neutro, que na realidade é um porcelanato com veios bem suaves. É uma escada que trouxe bastante destaque com relação ao guarda-corpo, nessa parte superior. Por quê? O guarda-corpo é de vidro, para que a gente possa ter essa transparência, e a gente observe todo o detalhe do fundo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem aqui os encaixes desses botões, e a parte superior, que é metálica. Então, o resultado dela ficou muito charmoso. Agora, eu estou falando de uma escada extremamente leve. Os materiais também trazem toda essa suavidade. Olha que lindo, gente, o resultado dessa composição. A gente tem toda essa leveza, inclusive no mobiliário, com uma marcação aqui no fundo, bem vertical, com três nichos para LED. E a gente tem também um guarda-corpo bastante fluido. Essa é uma escada de concreto, com guarda-corpo de vidro. E a gente consegue observar que nessa composição, no geral, ela é um elemento bem bacana. Olha como a escada faz toda a diferença nesse ambiente. A gente tem aqui uma escada toda em estrutura de concreto, mas o detalhe do guarda-corpo dela trouxe esse diferencial de mesclar o vidro com a estrutura de corrimão. Sendo assim, todo esse painel de fundo que a gente tem aqui de porcelanato, entrou mesclando aí de uma forma bem interessante, e também ficando bastante suave. Nós falamos aqui nesse vídeo sobre as estruturas das escadas, as diversas possibilidades de formatos, guarda-corpo, fundo. Gente, as possibilidades são infinitas. A gente colocou aqui algumas escadas que foram projetadas por mim para algumas casas que eu faço. E aí eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Quer saber um pouquinho mais sobre as escadas? Quer deixar algum comentário? E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhar para quem também pode gostar desse conteúdo.